Algumas pessoas vêm sofrendo muitos problemas com o bug após essa última atualização do NXB E algumas pessoas ficaram com medo de perder a conta já que jogam há bastante tempo Mas talvez isso possa solucionar o seu problema aqui Se você for nas configurações do seu celular, procurar visor, selecionar o visor E vai jogar você para outra tela que vai ser essa seguinte aí Que você vai em aplicativos em tela cheia, você clica ali No meu caso isso funcionou, não sei se no seu Você clica em aplicativos em tela cheia, aí você vai procurar NXB No meu caso estava automático e eu alterei para tela cheia Fazendo isso no meu caso o jogo funcionou Essas aqui são apenas imagens ilustrativas que eu estou mostrando Faça esse procedimento que provavelmente talvez funcione no seu aparelho Obrigado, deixe seu like se isso te ajudou Falou Obrigado, deixe seu like se isso te ajudou